Oi Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil, fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do segundo episódio e também do mangá de Chansalman. Sim pessoal, vamos aqui falar sobre o segundo episódio deste anime. Cara, que segundo episódio né? Se o primeiro episódio teve ali as suas dificuldades com a animação no CGI, esse segundo episódio foi inacreditável. Teve algumas diferenças entre o anime e o mangá e a gente vai comentar sobre isso logo depois de vocês deixarem o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano e compartilha esse vídeo com seus amigos porque tem muita coisa interessante, muita coisa legal pra gente falar de Chansalman por aqui. Vamos lá né? A gente começa aqui falando sobre o segundo episódio de Chansalman, sobre a relação do Denji com a Máquima né? Ela já coloca ali os termos na mesa e fala, olha, é com você. Se você vai assinar isso aqui é problema seu né? Porque a única coisa que ela fala é pra ele o seguinte ó, eu te controlo, eu vou estar ali controlando você e a única coisa que você pode dizer são duas coisas, é sim e ao ao. É apenas ali as duas coisas que você pode realmente falar né? E ao mesmo tempo que a Máquima ela bate, ela sopra, porque ela tá percebendo que o Denji tá com fome, ela tá percebendo realmente ali de que o Denji tá com frio e ela começa a cuidar dele né? Ela começa a cuidar dele como se fosse um cachorro né? Só que o Denji não é um cachorro né? Ele não é um ser humano. Então automaticamente ele pensa né? Que está sendo cuidado como um ser humano, que tá tendo ali um cuidado com ele como ser humano, só que ela literalmente tá tratando ele como se fosse um cachorro né? Ela tá tirando o frio dele, tá dando algo pra comer pra ele e a gente consegue observar essas condições ali do Denji na forma como ela consegue dar essa forma de viver ali para o personagem como se fosse literalmente como um cachorro né? O que realmente é aplicado ali para o personagem e dali pra frente ele tem o orgulho de falar a uau ali pra Máquima. Então nós temos a condição do Denji de não ter precedentes né? Nós temos realmente essa conexão do personagem ali de que ele tem um coração de um demônio dentro dele né? Um coração realmente ali de um ser anormal dentro dele, mas ao mesmo tempo ele está vivo né? Ele está no controle. Então existem ali esse conceito de que o Denji e a Pochita né? O Apochita estão vivos dentro do garoto né? Então até mesmo a Máquima ela consegue sentir através do seu olfato né? O que realmente pode ser até mesmo uma condição bem diferenciada. Vocês que leram o mangá sabem exatamente do que eu estou falando. Mas nesse contexto sobre o episódio a Máquima fala que ela consegue sentir a diferença entre o Denji e também ali o demônio na qual o Denji fez o contrato, fez um trato e assim ele consegue passar essa mensagem né? Consegue realmente ver e entender de que a Pochita está viva dentro dele. Não de uma forma realmente assim de um jeito carinhoso ou coisa do tipo né? Sabe quando alguém realmente falece e aí não a pessoa vai estar sempre viva dentro de você? Não, não é nesse conceito. O coração ali da Pochita agora pertence ao coração do Denji. Se fundiu ali o coração do Denji e agora os dois são uma pessoa. São um ser só. Então nós temos ali a cena no parque né? Do Denji ficando iludido com a Máquima porque ele pergunta ali pra garota qual é o seu tipo de homem. Qual é o seu tipo ali de garoto e ela responde que é um garoto igual o Denji né? Então ele já fica iludidaço né? Não, não. Ela já tá na minha. Em qualquer momento, em qualquer ação, quando eu for evoluindo ali com as minhas missões com ela, eu vou conseguir namorar ela em algum certo momento. Só que se você ler o mangá você vai perceber que tem uma certa diferença né? A gente tem ali esse conceito de já aplicar realmente as apresentações sobre os caçadores de demônios. Só que no mangá cortaram realmente a cena do demônio músculo né? Que é ali o demônio que consegue controlar os músculos dos seus adversários desde que consiga realmente tocar ali os seus adversários. Tocar ali os seus oponentes. Essa cena foi cortada. Eu, sinceramente, eu preferi dessa forma como foi colocado ali no anime. Porque, whatever, esse ser que aparece ali nesse segundo capítulo né? Não faz diferença nenhuma. E aí a gente consegue se apegar um pouco mais à máquina. Ver como ela é cruel, mas ao mesmo tempo ela é boazinha. E a gente tem essa visão do Fujimoto passando pra nós. E que os nossos cachorros... A gente fica até bizarro com isso, com essa da chute na nossa ideia. Porque os nossos cachorros acham que a gente é bonzinho, mas a gente faz os mínimos pra eles de vez em quando né? Que a gente vai dar um lar pra eles viverem. Dar ali uma comida pra eles comerem. Não deixa eles passarem frio. E o Denji já fica apaixonado pela máquina. Nesse conceito de que realmente ela começa a ter essa noção. Passar esse contexto ali para o Denji. E ele realmente começa a viver uma vida muito melhor do que ele tinha anteriormente. Ele começa a passar a ter uma vida muito melhor do que ele tinha anteriormente na história de Chansa Aumento. E aí que começam as apresentações né? Porque todo mangá Shonen tem que ter um trio. Tem que ter um trio. Tem que ter ali o protagonista. O menino de cabelo preto. E a menina de cabelo diferente né? A gente tem visto muito ali os cabelos diferentes em relação às meninas nos mangá Shonen. E agora nós temos a apresentação do Aki. E nós temos então a relação entre os dois. O Aki realmente é aquele garoto de cabelo preto padrão de anime. É o cara depressivo com um passado triste que busca realmente uma vingança. Até mesmo o Denji fala assim que ele bate o olho ali no Aki. Ele já consegue perceber que se trata ali de uma vingança né? Que a vontade ali do Aki realmente né? Que o sonho dele é chegar em sua vingança. E aí começa essa relação entre os dois né? Porque o Aki começa a surrar o Denji né? Pra mostrar pra ele como que é a dificuldade de ser um caçador de demônios. E o Denji fala eu nunca entro numa batalha sem chutar o saco de uma pessoa. Ai o Denji é muito bom cara. E aí cara o Aki tenta revidar mas o Denji vai acertando, vai acertando, vai acertando. Eu acho que se o Aki realmente não tivesse aquele destino do mangá. A gente nunca mais teria ali uma descendência do menino né? Porque o Denji já acabou com tudo ali que tinha em relação ao Aki né? Coitado mano. Se você é homem né? Se você tem isso aí. Você começa a sentir a dor do Aki. Você vai se contorcendo ali de uma forma realmente maluca. E aí então nós observamos que nesse contexto o Denji ele é preso aos caçadores pro resto da vida né? A Makima então aplica ali uma punição no Denji dizendo que ele precisa realmente obedecer as palavras do comandante dele. O comandante é o Aki. E que ele precisa levar isso extremamente a sério. Que essa missão, que as formas realmente que ele passa ali para o próprio Denji tem que ser obedecido a risca. Não pode nem ultrapassar para mais e nem para menos. Porque senão ele vai ser morto. Como a própria Makima diz. Ele vai sofrer ali a eutanásia como cachorros que não conseguem obedecer aos seus donos. Então mais uma vez nós temos o conceito das geleias e o pão. Como eu falei para vocês no episódio passado. Como isso me marcou ali nessa revelação da maneira né? Do Denji realmente só ter um pão para comer. Aí no meio do episódio ele falando. Será que é muito? Pediu o mínimo para sobreviver. E aí no final a Makima falando para ele que ele vai ter geleias à vontade né? E aqui ele passa todo tipo de geleia no pão para comer. E ele acha que aquilo realmente é uma maravilha. E nesse conceito então nós temos ali o Denji né? É indo para a sua primeira missão com o Akne. Eles conseguem encontrar o Infernal né? O Infernal realmente é um ser humano que foi possuído ali por um demônio né? Por um devil né? Como é chamado ali em Chansalmen. E aí eles tem que caçar e eliminar esses seres que não tem ali uma consciência. Que acabam ali não tendo uma consciência própria para agir dentro da sociedade humana. Então eles tem que caçar esse Infernal. E assim nesse sentido o Denji começa a entender um pouco mais sobre os objetivos das pessoas ao seu redor né? O objetivo dos policiais ali era proteger as suas famílias, proteger os seus filhos. O objetivo do Akne era a sua vingança. Um demônio acabou matando toda a sua família. E assim ele precisa buscar essa vingança contra esse demônio. E aí o Denji tem finalmente o seu objetivo revelado. O que ele realmente mais quer é apertar os seios de uma mulher. Ai cara. Pra que o Hokage né? Pra que ser o rei dos piratas? Pra que ali ser o maior herói de todos os tempos? Pra que ser mago imperador? Quando você tem um objetivo desse como o Denji né? Bobeira né? Isso é muito bom cara. Essa forma como o Denji ele realmente aplica esse sentido. E é literalmente ali um sonho do adolescente Denji estralando nas nossas telas da melhor animação possível. Então nós temos a chegada né? De como eu falei pra vocês. Da terceira componente ali do trio principal de Chansaw Man. Que é a Power né? Era o que tava faltando realmente nesse episódio. A Power ela já muda todo o ambiente. Ela já coloca toda a estrutura pra cima né? Ela consegue quebrar totalmente ali o clima depressivo que o Aki deixa da sala. E ela é totalmente pra cima. E o nome dela já define isso né? Power. Poder né? Esse contexto realmente colocado ali na trama. E ela vai atrás de um demônio pra caçar. Ela tá realmente querendo achar um demônio ali pra caçar. E ela finalmente encontra né? Que é o demônio pepino do mar. Ela desce com tudo formando ali a marreta do chapulim colorado. E desce na cabeça ali do pepino do mar. Finalmente mostrando que ela é a grande Power. Ela realmente é a pessoa a ser combatida. E assim o episódio termina com uma animação fantástica. E uma nova Endy aparece. Mostrando ainda mais né? Essa relação que vai ser desenvolvida entre Aki, Power e Deji. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL